Jaqueta estofada com um forro apeluciado com o comprimento curto da Alpeu. Então, ela é confeccionada em inágua, impermeável à água, com um toque bem macio. A parte do forro dela é todo térmico, olha, todo amaciado, super quentinha. Ela tem os detalhes de acabamento, então, na cor que combina, no cinza, que combina com a cor do forro. Ela tem o shape dela mais acinturado, com bolso por fechamento por zíper. E o capuz, ele é opcional, ele é preso com um ziperzinho, que você pode usar com ou sem o capuz. É uma peça extremamente quente e clássica, está sempre na coleção da Alpeu.